E olha eu aqui de novo, sejam muito bem-vindos ao Games Universe E vamos nós né, depois de uma árdua missão de pegar os 100% de todos, não de todos os tesouros, mas de um dos jogos né Agora a gente vai fazer um troféuzinho aqui das magias e vamos fazer os Tears, os Tears né E também o troféu de chegar ao level 20 se eu não me engano E é um pouco mais fácil agora né, a parte mais complicada já passei Que foi aqueles troféus, aqueles tesouros lá Ainda o troféu não pipocou, ele só vai pipocar depois que você pegar todos os tesouros Tanto no Mistara e tanto no Tower Dawn também Então vamos lá, vou mostrar um Tear aqui, os mais chatinhos né, porque os Tears não são difíceis né de fazer Então vou pegar os mais chatinhos mesmo E é bem fácil, não tem muito segredo não Então vamos lá Bom, eu tô aqui com o Mago E vocês vêm ali, eu tô no Tier Tier 2, sumonar 9 vezes algum monstro Então você pode usar o Mago, pode usar a Elfa também E você pode usar um dos dois aí pra sumonar os monstros aí pra conseguir o troféu E aqui lembrando também que você pode pegar esse jarrinho aqui de fogo E você ganha mais uma magia pra sumonar o monstro também Se caso o seu personagem for um guerreiro né Aí você pode pegar ele, se não tiver magia E agora a gente vai sumonar mais 25 vezes no Tier 3 Quando eu tiver próximo, eu tô de volta Continuando então Já tô próximo né, do meu objetivo né Então vamos lá De sumonar 25 monstros né Soltando magia com o Mago Eu escolho essa aqui Terminei E tá aí o nosso troféu Você só vai sumonar E o troféuzinho aparece Então é isso aí Logo logo, eu tô de volta novamente E vamos nós né, da continuidade O nosso guia Agora eu tô aqui com a Elfa E o que a gente vai fazer? A gente vai transformar os inimigos em animais Sapo Caramujo Qualquer coisa do tipo Justamente com a Elfa Eu tô com essa magia aqui Parece uma fumacinha rosa ali E aqui você vai transformar os inimigos em animais Então vamos lá Para completar o Charlie Transforma num animar Virou um porco Virou uma pomba Nossa, virou uma pomba Tem que fazer isso aí Agora mais dez vezes E quando eu estiver próximo Eu tô de volta Próximo de terminar Lógico Tô de volta aí Vamos completar mais um tiro Vamos lá Pegue ela como eu falei Pegue a fumacinha Aqui a nossa fumaça Ele vai virar um sapo Outro sapo Mais um tiro completado Daqui a pouco Eu tô de volta Tô de volta de novo Agora a gente vai com a ladra E vai dar os ataques Por trás do inimigo Black Step E a gente vai ter que atacá-los por trás A ladra Tipo Dar umas facadas nele Pelas costas E a gente vai ter que fazer Esse Charlie também Vou mostrar pra vocês aqui Não é tão difícil É só pegar um pouquinho A prática que você já Ir treinando aí Que você consegue Vou demonstrar aqui agora Chega no inimigo A gente chega no inimigo O que a gente vai fazer Deixa ele vir Quando ele chegar próximo Você vira na direção Ao contrário dele Só isso E aperta o botão de ataque Vamos ver se dá certo Aqui Com os ursos Não dá certo Vamos ver se dá certo Com esses caras Eu consegui com esses aí Pequenininhos Você vai fazer isso aí Meio que sobe lá Nas costas dele Deixa eu matar esse cara aqui E quando eu tiver Próximo de completar Eu tô de volta Eu tô de volta Eu tô de volta Tô próximo de novo De completar o tier Vamos ver se eu consigo Beleza Completado Mais um Mais um tier Daqui a pouco Eu tô de volta De novo Bom Então eu tô de volta Então você só vai Então você só vai saquear Os baús mais rápido Abriu Jogou o item Volta lá Dá mais um toque Cata rapidinho E você vai fazer Abrir esses baús aí Quinze vezes Beleza? Tô de volta Tô de volta Tô de volta Tô de volta de novo Tô de volta de novo Fechando aí quase Esse tier E abrir os baús E abrir os baús E abrir os baús Tem mais um tier Aqui na sequência Que é o Rapid Ataque Deixa eu ver se eu mostro ele aqui Também A gente vai terminando Com o anão Que é esse ataque aí Então que tá em 45 46 Acertei a caixa lá Só pra acabar fazendo isso aí Rapidinho Terminar esse tier aqui também Beleza Não tem erro Agora a gente vai abrir esse aqui E terminar mais um tier também Terminamos dois tiers então E daqui a pouco Eu tô de volta Tô de volta de novo Agora com o mago E o que a gente vai fazer A gente vai petrificar Transformar em pedra Os inimigos E tu vai transformá-los em pedra Com essa magia aqui Até alcançar o nosso objetivo Vamos lá Tem sete ali Daqui a pouco E daqui a pouco Tô de volta 7 de 10 7 de 10 7 de 10 Isso Só mais um lembrete né Ali na parte inferior Esquerda Esquerda Onde tá escrito número 19 Quando você for fazendo os tiers Eles vão aumentando o level ali Então provavelmente Quando terminar os tiers Ele vai chegar ao level 20 Então você vai ganhando pontos ali Estou em 300 Tem que chegar a meta 350 E provavelmente vai Vai chegar ao level 20 ali também Então só você ir fazendo os tiers Que ali vai aumentando o level Sem se preocupar muito Não tem problema nenhum Daqui a pouco eu tô de volta Tô de volta de novo E vamos tentar Fechar com o anão Né Um ataque deles Meio que especial Pra baixo e pra cima Você tem que acertar Chama Kunubau Você vai fazer isso aí Você sai o primeiro Como sempre o anão me lascando Ok Se eu não me ando Terminei um Não podia ser esse ataque E quando eu chegar perto Então eu tô de volta Tô de volta de novo Peguei a técnica do anão Você vai apertar É B baixo B de novo B põe pra baixo Ele vai fazer isso aí B pra baixo Ou bola No Playstation 3 Essa é a técnica do anão Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer Vai dando as cambalhotas dele É um Bem estúpido Dá cambalhota aí Anão Dá cambalhota aí Anão Vai anão Vamos anão Dá cambalhota Anão Seu desgraçado 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 Não Não Falta pouca Não Isso Anão Vai Não Não O que é isso? E aí, anão! Conseguiu! Troféuzinho! Level 20! E daqui a pouco eu tô de volta! Tô de volta de novo! Agora eu tô usando aqueles VP que a gente ganhou, que eu tô abrindo todos os baús, né? Como eu não abri, você vai abrindo. Caso bugar alguma coisa, aí você abre e vai gastando eles. Falta alguns ainda. E daqui a pouco eu tô de volta. Tô de volta de novo. Tô aqui nos Charlings. Completei todos os Charlings. Tier 3, 1, 2, tá tudo completo. Como vocês podem ver, tá tudo completinho. Porém, o troféu não pipocou, né? Pode ser agora lá no Tower Dawn, que eu não tenho mais nada pra fazer aqui, ou completar ali os 20, 110, tem 450, eu também vou ver isso aí. Pode ser lá agora pra terminar o Charging, ou aqui, beleza? Então é isso aí, né? Se der tempo eu volto, tempo de gravação, se não, até o próximo guia, ou vídeo, beleza? Então, até mais! Tchau!